Primeiro você me azucrina Procuro um amor Você está guardado aqui Deixa que eu te fale com ternura Matei o amor por tantas vezes Eu só quero um tema pra viver Há tempo, muito tempo que eu estou longe de casa Eu tô com saudade Bem mais forte poder cantar Eu tô com saudade